Olá, Deus abençoe a todos. Este é mais um vídeo para o meu canal com o tema Para quem iremos nós? Neste vídeo eu vou falar sobre para quem iremos nós, que é sobre quando Jesus estava com os discípulos, com 70 discípulos, e aqueles discípulos tinham deixado Jesus. E Jesus perguntou para Pedro, vocês vão com eles? E ele disse, para quem iremos nós, se só de ti provém palavras de vida eterna? Então, neste vídeo eu vou falar sobre isso, porque não tem outro caminho para a vida eterna a não ser o Senhor Jesus Cristo. E eu vou falar para onde a gente vai, para qual igreja, para qual lugar a gente vai a não ser no Senhor Jesus Cristo, ir para o Senhor Jesus Cristo. Esta passagem se encontra em João 6, a partir do verso 66. Ali Jesus está falando, porque os discípulos, os 70 discípulos, estavam deixando Jesus. Por quê? Porque Jesus falava a verdade. Jesus falou que ele era o pão da vida. Jesus falou que aquele que não bebesse do meu sangue não teria vida eterna. E muitas vezes as pessoas deixam Jesus por falta de entendimento, por não entender a verdade. Aqueles discípulos, eles tinham andado muito tempo com Jesus, mas eles não tinham sido revelados da verdade. Muitas vezes as pessoas estão em igrejas, estão congregando, mas ainda não entenderam Jesus. Não entenderam Jesus, ele não é só para te dar uma casa nova, um carro novo. Jesus, ele tem muito mais para te dar. Ele vai te dar a vida eterna. E aqueles doze discípulos, eles estavam tempo suficiente e eles sabiam, Simão Pedro sabia, que não tinha outro caminho para a vida eterna, senão por Jesus Cristo. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, se as palavras de Deus são espírito e vidas, a palavra do diabo são morte e trevas. Então, se você escuta Deus, você vai ter vida e vida eterna. Se você escuta o diabo, você vai ter morte eterna. Porque só há dois caminhos, só há dois espíritos que regem a terra. Ou é Deus ou é o diabo. Você, neste momento, você está escutando tanto Deus como o diabo. Qual deles você vai querer ouvir? Aqueles setenta discípulos, eles não quiseram ouvir Jesus. Eles deixaram, mas os doze tomaram posição e quiseram ouvir Jesus. E muitas vezes o mundo hoje, ele diz, ah, por que você vai perder tempo indo para a igreja? Não, não é perca de tempo. Você está no caminho provido por Deus para a vida eterna. E o caminho provido por Deus para a vida eterna é na palavra dele. Então, não importa o que o mundo diga para ti, o que o diabo diga para ti. Fique com a palavra de Deus. Escuta, leia as escrituras. Ali as palavras de Jesus, elas têm vida eterna. E aquilo, assim como o sol, produz toda a vida botânica que existe na terra. Jesus, ele produz toda a vida eterna. Só Jesus produz vida eterna. Assim como o sol, ele produz, aquele sol pega naquela semente e produz vida. Produz vida. Assim Jesus produz vida eterna num cristão, numa cristã que aceita a palavra de Deus. Mas não adianta você vir a Cristo por uma religião. É igual você botar uma semente num lugar errado. Você colocar a semente numa rocha. Não, você tem que colocar sua semente na palavra de Deus. Porque ali o sol, o sol pega na palavra e produz vida. Porque sol, sol sem água. Você tem que procurar uma igreja que se adequa à palavra de Deus. Porque a vida está na palavra de Deus. Assim como aquela parábola da ceia das bodas que Jesus contou do noivo. Que quando o noivo, quando o rei convidava para um casamento, eles convidavam para um casamento. Ele convidava, se convidava 50 convidados, ele tinha 50 túnicas para cada convidado. Por quê? Eles convidavam ricos, pobres, tudo que é tipo de gente. E para não ficar um vestido de uma maneira, um vestido de outra. Para todos estar vestido igual. Então, na porta, a pessoa apresentava o convite. E dizia, ó, eu fui convidado pelo rei para esse casamento. E na porta, eles davam a túnica para aquela pessoa. E a pessoa colocava aquela túnica. Que era sinal que ela era convidada pelo rei. Então, chegando à festa, foi encontrado alguém sentado na mesa sem a vestimenta. Sem a vestimenta dada pelo rei. Porque todos eram vestidos igual. Então, aquela pessoa estava sem a vestimenta. E o rei perguntou, ó, amigo, o que você está fazendo aqui? Por que você não tem uma vestimenta? E aquele homem ficou calado. A Bíblia diz que ele ficou emumudecido. Porque ele tinha entrado por outro lugar. Ele não tinha entrado pela porta. Ele não tinha o convite do rei. Então, aquele homem foi lançado fora do arranhal. Ele foi amarrado e foi lançado fora. Por quê? Ele não tinha sido convidado pelo rei. E é exatamente. Não tem outro caminho. Por isso, Pedro falou. Para quem iremos nós? Se só de ti tem palavras de vida eterna. Não tem como você entrar no céu a não ser por Jesus Cristo. Por quê? Você tem que receber o Espírito de Jesus Cristo. Para entrar lá. Como você vai entrar lá sem aceitar ele? É igual aquela pessoa que entrou pela janela. Não tem como você entrar pela janela pelo céu. Você tem que entrar pela porta. Pelo caminho provido por Deus. Você tem que escutar essa palavra. Porque só aqui tem palavras de vida eterna. E eu quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Agradecer a todos que Deus abençoe sua vida. Deus continue abençoando a cada um que assiste. E eu peço para você se inscrever no nosso canal. Curtir se gostou. Comentar sugestões de vídeos. Eu creio que Deus... Alguém aqui... Com certeza eu creio que alguém foi abençoado neste vídeo. Deus abençoe a todos.